Música Sei que tudo passará e virá mudar Mas o seu amor não cessa Sempre estará junto de nós Você está, a vida ao fim chega E estar sempre ao seu mar Você está aqui, seu cruz Seu nome é Jesus Mas o seu amor não cessa Você tem o seu forte príncipe da paz Alinhoso, você tem o seu forte príncipe da paz Tudo terminar A vida ao fim chega E estarei sempre ao seu lado Estrela que reluz Seu nome é Jesus Maravilhoso, conselheiro O seu forte príncipe da paz Maravilhoso, conselheiro O seu forte príncipe da paz O seu forte príncipe da paz O seu forte príncipe da paz Nada poderá me separar Ou não Ele é o meu Senhor O seu forte príncipe da paz 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 Maravilhoso, conselheiro O seu forte príncipe da paz Maravilhoso, conselheiro Maravilhoso, conselheiro O seu forte príncipe da paz Maravilhoso, conselheiro O seu forte príncipe da paz Obrigado.